Música Mais de 100 arquitetos homenageados na casa pelo deputado Lívio Luciano, entre eles Helder Rocha Lima, que também é pintor e artista plástico. Fundador da Escola de Artes e Arquitetura da PUC Goiás, Helder Rocha Lima nem parece que já tem 89 anos. Como professor, foi afastado da UFG e da Católica pelo regime militar. Eu fiquei muito pouco tempo na arquitetura, porque foi na época do regime militar e eles exigiram que me afastasse, que fosse demitido. Na ocasião era até o reitor, o padre Cristóbal, que se recusou a me demitir, mas eu achei que nós dois íamos ser presos, então eu preferi me demitir. Eu fico satisfeito e comovido, porque a fundação da Escola de Arquitetura, da Universidade Católica, da qual participei, foi um acontecimento cultural, acho eu, muito importante para a cidade. Não é bem, o objetivo de um curso de arquitetura, não é bem formar profissionais, é contribuir para a cultura urbanística e arquitetônica das cidades. Também homenageada, Marta Horta é da primeira turma de arquitetura da PUC. Ela iniciou os estudos em 1968, há quase 50 anos. Olha, em primeiro lugar, eu quero abraçar essa cidade que me recebeu com muita generosidade e carinho. Me formei, sou da primeira turma, e eu acho uma homenagem providencial, porque nós, arquitetos, precisamos ser reconhecidos, né? É um trabalho árduo, não somos só arquitetos de cidades, somos arquitetos de ideias. Então, o que vale a pena nesse tudo é você ter esse convívio com a sociedade, convívio com os colegas e, principalmente, ser reconhecido por essa Casa de Leis. Os arquitetos têm papel fundamental na construção e evolução de uma cidade. Virgínia, que recebeu a homenagem, participa da revisão do Plano Diretor de Goiânia. Nós temos uma formação de arquitetos e urbanistas. Então, com certeza, a gente precisa fazer todo esse papel de planejar a cidade como um todo. Então, o arquiteto, com certeza, ele é diretamente necessário para a confecção do Plano Diretor. O Dia do Arquiteto já foi comemorado em 11 de dezembro, junto com os engenheiros. Mas, desde 2011, passou para 15 de dezembro, por causa do nascimento de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos da história e que projetou Brasília. O deputado Lívio Luciano comentou a importância dos profissionais de arquitetura. Nós estamos aqui com esse simbolismo, que esses pouco mais de 100 estão simbolizando toda uma categoria, todo um segmento formado por mais de 85 mil arquitetos no Brasil e que desempenham, cada um nas suas atividades, uma função muito importante para a sociedade. TV Assembleia. Informação com credibilidade.